Falamos aqui da Praça do Conjunto Acaraú, os trabalhos já estão bem adiantados. Hoje, 4 de outubro de 2022, já foi implantada a iluminação em LED. Trabalhos de piso intertravados também já começaram por aqui, vai ser feito aqui canteiros nessa área aqui, antes havia umas plantas bem grandes aqui, algumas foram retiradas, mas foram preservadas algumas árvores que dão um sombreamento importante, aqui é exemplo desse, daquela árvore ali que está na frente. Essa parte ali do quiosque também, até a outra parte também será revitalizada, primeiro eles estão revitalizando essa parte aqui, onde eles já foram colocados, a Secretaria de Infraestrutura já colocou parte do piso intertravado. Logo depois o trabalho vem aqui para este canteiro central, só a gente está observando ali que há um buraco ali, possivelmente também haverá um outro ponto de iluminação. Além disso, a praça vai receber bancos para que acomode aí as pessoas que envolvem toda visitem o local, então é uma grande revitalização, que vai dar uma vida aqui para a Avenida São Simão, que já está, é a canteira central, que também já foi recuperada, e essa aqui, é uma obra de 150 mil reais, e já está bem adiantada. é ali no canteiro central, a canteira central já foi revitalizada até lá em cima, está ficando alinhada de um pinheiro, até depois do estádio, já foi recuperada também. Essa praça do Conduco, a Carraú está ganhando aí uma vida, né, com esse trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL